Fala pessoal, Tarcísio Silva aqui, mais conhecido como Sargento Trader e olha aqui de novo, eu falei que eu poderia voltar e eu voltei, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês de novo, inclusive queria agradecer a TICMEU por estar organizando novamente esse webinar, é de suma importância para quem está começando e é um conteúdo gratuito para quem está nos assistindo, é um conteúdo gratuito e que com certeza pode trazer um diferencial muito grande na sua vida, só que isso só está acontecendo por conta da maravilhosa e excelentíssima TICMEU, ok? Então os meus agradecimentos é uma honra estar aqui com vocês novamente, ok? Então vamos lá. Alguns avisos legais, isso aqui, tudo isso que está acontecendo, a intenção é totalmente educativa, a gente não está aqui divulgando uma espécie de consultoria ou coisa do tipo, a gente não está dando um aconselhamento para você entrar ou não nesse mercado, todo o conteúdo que você vai ver daqui adiante é totalmente educativo, essa é a única intenção que nós temos aqui, ok? Mas o conteúdo de hoje, qual que é o assunto de hoje? Eu estou brincando um pouquinho, como eu sempre faço, só que eu vim falar de um assunto sério, que seria gestão de risco para traders, para você que está mentindo agora, começou no mercado ou que inclusive já pode ter até um tempo de tela, só que ainda não domina esse assunto e fica achando que a consistência vai vir em outros lugares. Só que a gestão de risco é o verdadeiro segredo da consistência e é disso que a gente vai falar hoje, ok? Então, aqui está a nossa agenda, a introdução, nós vamos falar sobre pares negociados, tamanho da posição, que é uma coisa importante de entender, metas alternativas, são apenas tópicos, mas conforme o tempo vocês vão entendendo, e o uso eficiente do trailing stop. E esse último tópico vai explodir a cabeça de vocês, eu estou falando, então fique até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai agregar e vai abrir teus olhos, essa é a melhor palavra que eu posso falar, vai abrir teus olhos, ok? E esse aí sou eu, eu sei, não se apaixone, eu aviso isso para todo mundo, porque está acontecendo demais ultimamente, as pessoas me olham e já ficam apaixonados. Esse sou eu, tá? E quem sou eu? Eu sou trader com mais de três anos de experiência no mercado Forex, tá? Também sou investidor em renda variável, por que coloquei só renda variável? Porque 90, praticamente 90% da minha carteira está exposta em renda variável, ações e multimercado, trader Forex e coach em mercado Forex. E também sou trader e parceiro do Forex Social, que é a empresa parceira aqui da TICMail, e por isso também que isso tudo está acontecendo, por conta desse laço de parceria que nós temos, ok? Então vamos lá. Pares de moedas negociadas no mercado. Isso é uma coisa que muitas pessoas têm me perguntado frequentemente, né? Qual par que eu começo negociando, né? Digo pessoas iniciantes no mercado, muitas pessoas me perguntam isso. Então eu vou trazer uma coisa que pode auxiliá-los nisso, ok? Vamos lá. Muitos iniciantes ou muitas iniciantes no mercado têm o hábito de analisar vários ativos ao mesmo tempo, tá? Que por si só isso gera esgotamento mental. O que que acontece? Eu vejo muita gente, tanto participando de cursos e até nas minhas sessões particulares como coach, eu vejo que a maioria das pessoas que estão começando no mercado, elas ficam totalmente insanas procurando oportunidade de compra ou venda nos ativos que o Forex disponibiliza. Aqui vocês sabem que ele tem uma infinidade de instrumentos, né? É euro dólar, é euro iene, é GBP, é libra dólar, é isso e aquilo, áudio NZD, ouro, tem tudo, tem muita coisa. O problema disso é que quando você olha para muitas coisas, você gera um esgotamento mental. Porque querendo ou não, você está processando muitas informações quando você está lendo um gráfico. Seu cérebro está trabalhando ali, cada coisa que você está observando, ele está trabalhando, está processando aquilo ali. E às vezes quando você vai operar, você já está tão cansado que você não consegue nem se concentrar no ponto de entrada ideal na operação. Então, eu quis começar falando disso porque é mais um alerta mesmo do que isso pode acontecer. Você olhar para vários pares ao mesmo tempo, como eu já falei nos webinars passados, tenha uma familiaridade com algum ativo, para que você não fique vítima de você mesmo nesse quesito. Aqui eu vejo que muitas pessoas não conseguem performar nas operações justamente porque, como a gente diz aqui no Brasil, atira para todo lado, não sabe para onde olhar. E aí fica uma coisa complicada. E uma outra coisa que eu vejo é que os iniciantes operam qualquer par sem considerar os níveis de risco. Então, opera o índice DAX, opera o índice NASDAQ, o índice do Wall Street, enfim, opera o SDSAR, que é o dólar com relação ao rende sul-africano, sem considerar os níveis de risco para o capital que eles têm em conta. Isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo. Não, mas eu vou operar o DAX porque eu fiquei sabendo que o DAX, ele respeita muito a análise X. Pode ser que respeite, mas você tem o valor em conta para negociar o DAX? Você tem noção do quanto é caro negociar esse ativo? Um candle pode ser, sei lá, 5 mil pips. Você tem esse capital na sua conta para negociar o DAX? Não estou dizendo que você não tem que negociar, você é iniciante. Porque você pode ser iniciante e ter 10 mil dólares na conta, não sei. Mas é importante que você entenda, diferenciar e observar os níveis de risco de negociação. Fora que tem toda a questão de comissão, do tamanho do lote que você está usando e etc. Isso você tem que prestar atenção. Mas eu vejo que muitas pessoas desconsideram isso. Então, não opere um ativo só porque você viu que ele tem uma alta liquidez. Primeiro observe o risco que você pode estar correndo em negociar esse par. Não fique pensando no lucro nem na perda. Dá para a mente? Se der, vai. Se não der, fique de fora. Mas assim, quais seriam os ativos para os traders iniciantes? Não, os experientes. Quais seriam? Existe uma lista para isso daí? Bom, eu separei alguns. Pode ser, como também não pode. Mas pelo meu tempo de mercado, é o que eu observei que pessoas que têm mais tempo de tela que deveriam estar negociando os ativos como esses. Então, eu vou colocar aqui os ativos de traders que têm uma experiência, que eu acho que deveriam negociar, e também os ativos para iniciantes no mercado. Certo? Então, vamos lá. Libradólar. Esse é o primeiro que eu coloquei. Porque Libradólar, quando você tem, como eu falei, justamente um tempo de tela, você percebe que o par Libradólar tem um comportamento de preço diferente, por exemplo, de um SD-IEN. O cara que tem um bom tempo de tela consegue perceber isso. Sabe que a oscilação da Libra é um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais ruída do que um SD-IEN, por exemplo. Talvez você tenha que levar em consideração que a sessão de Londres é muito mais volátil do que a sessão asiática. Isso é uma coisa que uma pessoa que tem tempo de tela consegue perceber. Então, Libradólar é o primeiro que eu coloquei, porque eu vejo muita gente se jogando em Libradólar, gente que está começando, operando com pouco capital, com uma alavancagem altíssima, com pouco capital e se jogando em um par, que tem um comportamento complicado. O que é um comportamento complicado? É um comportamento onde o seu stop, às vezes, não é aquilo que você está pensando. Não é, por exemplo, um stop para alguém que faz operações de, por exemplo, swing trade. Não é um stop lá de 300, 400 pips, é 300 pips. Então, é muita coisa. E para um swing trade, isso não é muito, dependendo do que ele tem em conta, a porcentagem que ele vai arriscar por operação, etc. Mas, por exemplo, uma operação de swing trade, geralmente é isso. Dependendo do ponto de entrada que você viu, pode te custar isso, de 100 a 700 pips. É claro que se você fazer day trade, não vai valer isso daí. Pode valer entre 150 a 200 pips, ou até menos do que isso, dependendo da sua estratégia. Mas, LibraDólar, ele é um par que tem uma oscilação muito diferente dos outros pares aí. E que eu não recomendo para iniciante. Eu recomendo para quem já tem um tempo de tela, para lidar com qualquer tipo de comportamento que esse par venha a oferecer. E o ouro, por exemplo? O ouro agora está na boca do povo. Que o ouro só sobe. Eu estava lendo uma matéria nessa semana que o ouro subiu 20% até agora, por conta dessa petição comercial, Estados Unidos, China, inclinação da taxa de juros americana, isso e aquilo. Enfim, o ouro só sobe. O ouro está literalmente brilhando. Ele é um metal super valioso e brilhoso. Falando no português errado. Mas, brincadeiras à parte, o ouro não é um ativo para o iniciante. Não é. Não dá para fazer nenhum day trade, às vezes. Porque, às vezes, o stop do ouro passa de 100 pips. Que eu acho que um stop para um day trade, ele tem que ficar em uma faixa de 100 a 200 pips. Eu digo na minha metodologia operacional. Eu arrisco entre 100 e 150, se eu ver que vale muito a pena 200 pips. O que é valer a pena? Se está ali em um padrão, aliás, em um momento de mercado onde eu já vi aquele movimento acontecendo. Enfim, o ouro não é um ativo para o iniciante. O grosso modo. É um ativo para uma pessoa que já tem também um tempo de tela. que sabe o momento exato de negociar ouro. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm muito mais tempo de mercado do que eu que só operam o ouro quando ele está em alta. Ah, mas por que? Porque tem algum filtro por trás disso. Porque talvez a venda não seja interessante ou talvez em determinados momentos de mercado, como é agora, não seja interessante você pensar em venda. Eu acho muito difícil alguém pensar em venda do ouro hoje. mesmo com gráficos mostrando que isso pode acontecer. Hoje, por exemplo, eu estava olhando o ativo justamente Chau SD, que é o ouro com relação ao dólar, cotado ao dólar americano, e eu vi lá um fundo arredondado, que é geralmente um padrão de movimento, onde o mercado está nos mostrando graficamente que um movimento de reversão pode acontecer com essa figura. E ele tem todas as características de um fundo arredondado, tanto no gráfico quanto no indicador de volume. Porém, o momento do mercado hoje é que todo mundo está estocando ouro porque entraram em vigor as tarifas entre os estados de indestino nesse final de semana. Então, assim, o gráfico diz uma coisa, mas o momento de mercado diz outra. Uma pessoa que é iniciante vai saber qual lado ela vai se ripor. Ela vai olhar o mercado ou ela vai olhar o gráfico? Geralmente, o iniciante olha o gráfico porque acha que a análise fundamentalista não funciona. Então, eu digo que não é um ativo para iniciante porque eu conheço o público iniciante que só olha gráfico. É análise gráfica e técnica. Análise fundamentalista é fora de cogitação. Então, o ativo ouro não é para iniciante. O SD-SAR também não é para iniciante. Eu não preciso nem falar. Eu acho que melhor você, que está me assistindo agora, fazer isso mais tarde na sua plataforma. Você abre lá a sua plataforma e coloca ativo. O SD-SAR. Olha o tamanho do stop. Pegue, sei lá, um engolfo, que é geralmente o padrão de candle que as pessoas costumam negociar, em média. Pega o engolfo e veja o tamanho do stop, a quantidade de pips que você vai pegar. Aliás, que você vai ter que pagar caso você seja estopado. Veja a quantidade de pips de um engolfo nesse tipo de par. Aliás, nem de um engolfo, veja de um martelo, de uma estrela, de qualquer padrão de candle que você tenha a sua preferência de negociar. Apenas olhe a quantidade de pontos e me diga se esse ativo é para iniciante. Segundo, commodities. Vamos falar um pouco de commodities. A gente já falou de ouro. Vamos falar de WTI. WTI é petróleo. Também não é para iniciante. Não é para iniciante. Você só negocia, primeiramente, você só negocia WTI com lote standard. Começando aí. Uma pessoa que é iniciante, eu não recomendo que já vá de cara negociando um lote standard. Começa com o micro lote, depois vá para o mini lote. Antes de ir para o mini lote, pega a confiança no micro lote, depois passa para o mini lote, também pega uma consistência de resultado do mini lote. Depois você vai aumentando. Opa, o que acontece aqui? Só um minutinho, gente. Não sei o que aconteceu aqui, mas voltamos. Vamos lá. Voltando. Desculpem. Eu estava falando sobre mini lote, pegar a confiança no micro lote para o mini lote. Então vamos lá. Uma pessoa que está começando, eu falo justamente isso o tempo inteiro. Comece com o mini lote. Aliás, comece com o micro, passa para o mini e depois vai para o standard. E no WTI, que é o petróleo, além de ter uma oscilação muito bruta, é uma oscilação realmente violenta do petróleo, o lote em negociação é um motivo para você que está começando a não negociar. Então não negocie WTI logo no início. Use como referência. Por exemplo, qual é o ativo, qual é a moeda que o WTI geralmente puxa nas negociações do dólar canadense? Então você pode ficar usando o WTI como referência de compra ou venda para o petróleo canadense, ou para o dólar canadense. Mas não negocie WTI. Se você tiver, por exemplo, mil dólares em conta e pouca experiência de mercado. O índice Nasdaq também, que é disponibilizado em algumas corretoras, não negocie se você é iniciante. Iniciante, não negocie. A mesma coisa, o índice DAX e o índice de Wall Street. Não negocie. Eu, por exemplo, hoje eu negocio o índice de Wall Street e de DAX. Mas por que eu negocio? Também negocio o ouro, inclusive eu amo negociar o ouro. negocio o libra dólar, negocio... O SDZ eu cheguei a negociar um pouco, mas desses pares que eu estou falando para vocês, eu negocio. Mas porque eu peguei uma confiança e hoje se eu tomo um stop em um tipo de ativo, de um desses ativos aqui, eu não vou ficar preocupado. Eu vou tocar o barco. Só que para as pessoas que não estão começando, elas ainda têm aquele processo de aversão à perda, que tem que superar isso. E antes disso acontecer, um monte de coisa tem que acontecer. É um processo para a pessoa aceitar que o stop faz parte, etc. E tomar um stop muito grande em termos financeiros, ainda mais em pares como esses, esses aqui, pode ser um pouco complicado. E eu coloquei uma observação aqui que não são para iniciantes, porque são ativos caros de negociar e que podem comprometer rapidamente o capital de um trader pouco experiente que tem entre 100 e 1.000 dólares em conta com alcancagens altas. Porque geralmente é isso que acontece. Essa pessoa deposita, o que é isso, rapaz? Quase que a palavra não sai. Deposita 100 dólares, joga alavancagem lá nas alturas e vai negociando tudo. Não importa. Eu conheço público iniciante. Então, eu coloquei essa média entre 100 mil dólares por conta disso. E também sei que eles colocam uma alavancagem altíssima na conta. Então, não operem esses ativos. Agora, e ativos para iniciantes, que é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. E aí, qual ativo que você me recomenda operar? Vamos lá. O SDN. Eu acho que é legal vocês negociarem o SDN. Eu digo vocês iniciantes, que estão nos assistindo agora. O SDN, porque a sessão de Tóquio, que começa às 6 horas da tarde aqui no Brasil, ela não é lá tão volátil como uma sessão de Nova Iorque ou de Londres. Então, por exemplo, para você ter uma noção, para o SDN se mover 1%, tem que acontecer uma coisa muito... Por exemplo, tem que ter uma cesta negativa de dados econômicos para o dólar e algumas coisas positivas para o iene. Por exemplo, no setor de vendas, que é o mais representativo da economia, sai um dado importante no setor de vendas do Japão para que haja uma movimentação de 1% em um dia. Esse ativo não costuma oscilar muito. Então, para iniciantes, eu acho interessante começar negociando o SDN. Aude o SD também, ou Aude o SD, como algumas pessoas falam. Eu acho interessante negociar dólar australiano e dólar americano. Lembrando que esses ativos são asiáticos, então negocia a partir de 6 horas da tarde, que tem um pouco mais de volatilidade. Dólar americano com relação ao dólar de Singapura. Eu acho legal também as pessoas negociarem dólar de Singapura, que ele não é lá um ativo que tem tanto risco assim. Eu acho interessante iniciantes negociar também. Aude NZD ou Aude NZD, para quem preferir, é um ativo interessante. Aude NZD ou SD é a mesma coisa. E outros que possuem JPY, CHF, Aude NZD e dólar de Singapura como base ou cotação. Acho interessante que você negocie. Aliás, IEN é mais base, aliás, é mais cotação do que base. Então, enfim, eu acho, eu recomendo que vocês negociem essas moedas. E a observação, porque são ativos mais tranquilos para iniciantes e que não comprometem tanto, eu coloquei entre aspas, porque eu não sei como é que é a mentalidade de vocês, de alguns de vocês que estão me assistindo. Talvez vocês levem em consideração que não tem uma volatilidade tão grande, aí você pode colocar uma mão muito grande na operação e etc. Então, eu coloquei entre aspas, porque eu não sei o que se passa na mente de vocês. E também, não compromete o capital de traders pouco experientes e que tem entre 100, que é o que eu vejo mais aqui no Brasil, as pessoas colocando 100 dólares para negociar, e mil em conta. Então, esses são os ativos que eu recomendo para iniciantes. Eu espero que isso tenha ajudado você em alguma coisa. Pronto, terminamos o webinar. Tchau. Brincadeira. Vamos lá. Uma coisa, uma dica. concentre-se em poucos pares. Eu vou até repetir isso daqui, eu já falei isso no webinar passado, mas vou repetir. Concentre-se em poucos pares para ter familiaridade com os ativos e melhor interpretação dos movimentos. Porque quando você foca em um ativo só, você consegue, embora eu listei vários aqui, concentre-se em poucos ou até em um. Eu conheço gente que só negocia euro dólar. Só. Mas não é possível. É, só negocia euro dólar. porque acho que euro dólar é o que movimenta o mercado inteiro. Realmente. Mas assim, tenha essa coisa em mente. Negocie poucos, poucos pares. Porque quando você tem uma familiaridade com o ativo, você consegue entender determinados padrões de movimento no gráfico. Isso eu já mostrei um exemplo, já dei um exemplo disso nos webinars passados, sobre análise gráfica. que você consegue ter uma interpretação melhor, você consegue ter um pouquinho mais de precisão e leitura de price action, ou seja lá a forma que você opera. Geralmente as pessoas recorrem ao price action. Então, escolha poucos pares desses que eu listei e comece a ter uma familiaridade. Adicione na sua lista de amigos, faça ele seu melhor amigo e comece a ter esse laço com os ativos, porque isso vai mudar muito a sua, até gestão de risco. Isso aqui faz parte de gestão de risco, porque quanto mais você entende do par, melhor fica para negociar. E você entende mais onde você pode colocar o stop, onde que é recomendado nesse par e etc. Faz muita diferença. Tamanho da posição. Rapaz, eu tive que falar disso aí, porque tem umas pessoas que eu conheço, é cada puxão de orelha que eu dou, que eu vou te contar, mas vamos lá, tamanho da posição. isso é uma coisa um pouco delicada de comentar, porque assim, ganhar dinheiro no mercado financeiro significa diversificar o tamanho da posição. É muito, eu acho, eu particularmente, acho um pouco complicado você ganhar assim, no longo prazo negociando o lote padrão. Por exemplo, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, o tempo inteiro, eternamente. Você meio que não sai do lugar. Quando você ganha, você ganha aquilo, quando você perde, você perde aquilo. Então, assim, não é uma coisa que no longo prazo é interessante. Então, diversificar a posição é uma coisa interessante de você fazer, por exemplo, naqueles pontos onde você já tem um pouco mais de confiança, que você já viu o mercado fazendo, que você já tem uma familiaridade. Entende? Aquele ponto onde você, pô, aqui formou um padrão X e esse ativo ele respeita muito esse padrão aqui, porque assim, padrões de candle tem vários, mas não são todos os ativos que respeitam determinados padrões de candle. Isso é uma coisa que é importante de ressaltar. Então, em alguns momentos se faz necessário você diversificar o tamanho da sua posição para que você possa tirar mais do que você poderia ter em um determinado momento do mercado. Só que assim, categorizar o lote de acordo com o risco que está assumido é crucial para a sua gestão. Eu estou falando de diversificação de posição, mas categorizar o lote. O que seria isso? Por exemplo, exemplo de categorização de risco por lote é uma coisa que eu costumo fazer de vez em quando. Nas minhas contas pessoais eu costumo fazer isso. Bom, vamos supor que você que está me assistindo agora está operando com lote, aliás, com micro lote e mini lote. 0.01 a 0.10 ou 0.1 como algumas pessoas falam. Por exemplo, você pode distribuir e gerenciar as suas posições dessa forma. Você pode fazer isso no seu trading plan, inclusive. Isso já é uma forma de você ter uma espécie de regra de negociação. Vamos lá. Região gráfico habituado a operar ou habituada a operar. Você pode colocar um lote cheio. O lote cheio, no caso, seria o que você está negociando no momento, que seria, como o exemplo está demonstrando, 0.01 a 0.1. Então, por exemplo, vamos supor que você viu aquela região do preço onde você já tem um determinado conhecimento, um feeling de que aquele movimento que você está esperando pode acontecer. Existe uma alta probabilidade disso porque você já presenciou isso inúmeras vezes. Então, você pode usar, por exemplo, um lote cheio dentro da sua margem de lote que você está negociando hoje. Agora, operações que não bateram 100% com sua análise, você pode colocar metade da sua mão. Porque, mesmo quando não bate 100%, mas o mercado está te mostrando uma oportunidade, mesmo que gráfica, sem estar concordando muito com a fundamentalista ou vice-versa, você tem que entrar. Você não tem que ficar de fora do movimento. Se o mercado está dando sinal, você tem que entrar. Mesmo que você fique com uma mão reduzida, você tem que participar. Afinal de contas, você é trader. Então, se o mercado dá o sinal, você tem que ir. Você não tem que ficar, meu Deus, será que... é como se você estivesse atravessando o farol e parasse no meio do caminho, sendo que você, como pedresto, como ped... Eita! Você, como uma pessoa que está atravessando a rua, tem lá o seu sinal que você já pode atravessar a rua, só que aí, de repente, você para no meio do caminho, abre o semáforo para os carros e você fica lá, paradão. Sendo que o seu sinal para você andar já está lá. Aliás, já estava, mas você perdeu porque ele fechou, abriu o semáforo para os carros e, enfim, pode acontecer um acidente, etc. É claro que isso é uma metáfora, não sei se alguém vai fazer isso, mas é para você entender que quando o mercado te der um sinal, entre. Mas como você pode entrar categorizando o risco da sua operação por lote? Então, operações que não bateram 100% com a sua análise, coloca metade na mão ou então uma coisa que eu vejo muita gente fazendo que não adianta você falar, mas todo mundo faz. Operações contra a tendência. Retração. Ou ativos que você não está familiarizado a operar? Vamos supor que você é iniciante, você falou, não, não concordo com o sargento trader, não, eu vou operar libra dólar. Então, opere com mini lote, aliás, com micro lote. E você vai ver que existe uma grande diferença, por exemplo, entre libra dólar e libra cad. Você vai perceber a diferença. Você vai perceber a diferença entre euro libra e libra iene. Estou te falando, você pode negociar, você pode terminar esse webinar aqui, logo meter uma operação quatro horas da manhã no horário de Brasília na libra dólar. Mas você vai perceber conforme o tempo que o comportamento dos ativos são diferentes. Então, operações contra a tendência, por exemplo, que eu vejo muita gente fazendo, etc. teimosia é complicado. Coloque o mini lote, micro lote, aliás, não se exponha tanto, porque se o mercado está em tendência de alta, você vai fazer uma operação contra a tendência. É você contra a tendência. Quem você acha que ganha? Claro que não, é você. Então, coloque uma operação para você pegar uma gordurinha ali, mas que não exponha tanto o que você tem. Tanto como capital inicial, também, caso você tenha rentabilizado sua conta, quanto você tem de lucro. metas alternativas. Isso aqui é interessante. É uma coisa que eu não vejo muitas pessoas falando, então, eu espero que isso daqui também abra os seus olhos. Legenda Adriana Zanotto Tchau. 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 me ouvindo? Vamos lá. Acho que dá tempo ainda de falar o que a gente tem para passar para vocês. Ok? Então vamos lá. Eu terminei, aliás, eu fui interrompido por alguma coisa do destino, não sei porquê, quando eu estava falando sobre metas alternativas. Então vamos terminar aqui. Isso é importante para a gestão de risco também, tá? Já vou explicar o porquê. É importante aliar o seu psicológico, porque metas alternativas trabalham com isso. É importante aliar o seu psicológico ao momento que você está vivendo no mercado para estabelecer suas metas, porque não é sempre que você vai estar buscando ganho, mas você já vai entender o porquê. Quando você estiver no lucro, qual é o seu pensamento no momento? Sua meta é fechar X%, eu não sei qual que é a sua meta. No dia, semana ou mês. Ou se você for um position 3 já, o ano. Então quando você está no lucro, a sua meta é continuar fechando no positivo. Agora, quando você estiver no prejuízo, a sua meta é diferente. E você tem que trabalhar o seu psicológico de forma diferente. Que é o quê? A redução gradual, gradual não é imediata, porque eu vejo muita gente querendo reverter prejuízo com uma operação só. Só que a sua meta é redução gradual de prejuízo até você voltar ao seu capital inicial ou ao seu capital positivo. Então existe essa diferença de metas quando você está falando de gestão de risco e também um pouco de gestão emocional. Porque se você está no prejuízo e ainda está operando para ganhar, não faz sentido. Porque você não está em condições psicológicas de pensar em ganho agora. Você pode estar pensando, mas você pode estar pensando naquele ganho desesperado. Ai meu Deus, eu preciso, parece até que vai acabar o mundo amanhã. Eu preciso reverter essa perda aqui, como se isso fosse também uma coisa anormal em um mercado especulativo. Mas eu vejo muita gente que está começando com esse problema, querendo reverter o prejuízo com uma mão só, com uma operação só. Ou então vai para aqueles ativos lá, caros de negociar, querendo recuperar em operação só. Mas isso não rola. O que acontece no final das contas é só a quebra da sua conta. É só isso que acontece. Então tem essa diferença de metas quando você estiver nesses momentos de mercado. Porque o seu psicológico, ele responde a isso. Métricas e desempenho. Isso é uma coisa que eu acho interessante comentar com vocês. Eu acho que a gente vai ceder um pouquinho o tempo de hoje. A gente vai ficar até uns 10 minutos a mais por conta desse probleminha técnico que nós tivemos, mas vamos tocar o barco aqui. Métricas de desempenho. Vamos lá. Um trader profissional. Tudo que eu estou passando aqui para vocês é como um trader profissional enxerga. Um trader profissional precisa reconhecer, não é que ele, ah, eu não quero, ele precisa reconhecer quando ele está em um bom ou em um mau momento de mercado. Só que eu acho que vocês só vão entender isso quando um trader que vocês acham, que vocês enxergam como referência, como vocês estão assistindo esse webinar, talvez vocês me enxerguem como referência. Então eu acho que vocês só vão entender se eu me colocar no lugar de vocês. Mas eu já vou chegar nessa parte aí. Porque ele precisa reconhecer, além de reconhecer, reconhecer os fatores que contribuem para ambos os momentos, tanto bom quanto ruim, é fundamental para realizar operações baseadas no fato. vocês também já vão entender isso aí, principalmente no último tópico, rapaz. Estou falando, vamos lá. Mas vamos lá. Esse aí é um tipo de relatório que está um pouco meio sem nitidez, mas eu acho que vocês estão conseguindo ver. Isso aí é um relatório que todo mundo quer ver. Nossa, o cara com 23 trades, o cara fez no bruto 800 dólares, no prejuízo bruto dele foi 236 dólares, a média de acerto dele é 65%, a de perda 34%, ele ganha mais do que ele perde, aquela coisa maravilhosa. E ele fechou no final das contas desse relatório aí em 524 dólares de positivo, como está aqui. Total net profit. Isso aqui é o resultado final. Esse relatório aí é meu. Eu não peguei de outro lugar. Esse relatório é meu. É o que eu costumo fazer com esse número de operações por mês. É esse o resultado que eu busco. Esse é o resultado que eu busco em uma conta de 10 mil dólares. Agora, e quando isso aqui acontece? Esse relatório aqui também é meu. Calma, não se assuste. Eu sei que você, ou quem que está me assistindo agora, talvez se identifique com um relatório desse. Que algumas pessoas passam por isso, mas isso também acontece com todo mundo, até quem tem 3 anos de mercado, como eu. Eu comecei com a conta com 1.000 dólares, mas ela está no negativo hoje, com 46 dólares e 24 centos. E olha o histórico dessa conta. 173 operações. A média de perda está muito maior do que a média de ganho. Mas esse é o cenário que as pessoas não sabem dar. E é um cenário que ninguém mostra, porque isso aqui não vende. Você vai comprar um treinamento de um cara que tem um relatório desse? Não. Mas eu preciso mostrar aqui como trader especulativo de um mercado altamente arriscado e como um instrutor desse webinar e como um trader de longa data, que isso aqui pode e vai acontecer. Não tem para onde você fugir. Isso acontece com todo mundo. E no momento, nessa conta, eu estou em má fase. porque eu mais perco do que ganho. Mas eu precisava mostrar isso para vocês entenderem. Acontece com todo mundo e é absolutamente normal. Desde que você gerencie isso. E por que eu estou mostrando? Porque algumas pessoas têm menos da metade dessas operações aqui e já quebraram a conta ou reduziram ela em 70%. Menos do que 173 operações. ou já quebraram a conta ou reduziram em 50%, 70%, 80%, sei lá o que for. Mas vamos lá. E a verdade. Sei ganhar, mas eu também sei perder. Mas eu já vou mostrar para vocês como vocês podem perder também de uma forma tranquila. Passar um período ruim de negociações, antes da gente continuar, não significa que você é um péssimo trader. Isso aqui acontece com todo mundo. Já falei e estou repetindo para isso ficar colado na sua cabeça. Isso acontece com todo mundo. Eu fiz treinamentos, os meus treinamentos foram com gestores de fundo. Cara que gerenciavam bilhões de reais e dólares. E esses caras já passaram por esse processo. Esse relatório, como eu sei para vocês, são de dois, três meses de negociação. Eu conheci gente que gerencia bilhões de dólares, que já passaram por três, quatro, um ano com relatório assim. Eu aprendi muita coisa com eles. Vou passar um pouquinho do que eu aprendi para vocês aqui. Então prestem atenção. Em tempos difíceis você precisa analisar três pontos. Estratégia, padrões, padrões de comportamento durante as trades e psicológico. Começando com a estratégia. O que você tem que olhar na estratégia? Qual o potencial de ganho e perda da estratégia? Uma coisa que eu aprendi com eles foi o seguinte. Você não tem que ficar se importando com a quantidade de operações que você acerta ou erra. Não é isso. Não é essa a essência. Você tem que se preocupar com o potencial de ganho quando você acerta e o potencial da sua perda e o potencial da sua perda quando você perde. Quanto que você ganha e quanto você perde quando você acerta? E quanto que você perde quando você erra? Isso é importante para o longo prazo. Para a consistência, isso é importante. Então vamos lá. O que a gente olha no relatório triste desse quando a gente está em uma má fase, por exemplo? Aqui a gente vê, nessa primeira parte aqui. Eu vou usar a canetinha dessa plataforma aqui. Acho bonitinha. Aqui, ridículo, não vou usar não. Bom, vou deixar aí. Aí o que a gente tem? A gente tem o seguinte. Aqui é o maior lucro que a gente teve durante essas 173 operações. Nosso maior lucro foi de 15 dólares e 400. O nosso menor lucro foi de 3 dólares e 63 centos. Agora, será que está superando a nossa perda? Vamos lá. A nossa maior perda... Eu vou usar a canetinha de novo. Eu gostei dela. Nossa maior perda aqui foi de 9 dólares e 90 centos. Ou seja, o nosso maior lucro em operação está maior do que a nossa maior perda. A nossa menor operação negativa foi de 2 dólares e 23 centos. Então, até o mínimo que a gente ganhou, o nosso lucro mínimo, ainda supera a nossa perda mínima em operação, em termos financeiros. Então, isso daqui significa que nós não estamos tão ruins assim. Porque a gente consegue ganhar mais do que perder, em termos financeiros. Estou falando quando a gente ganha e perde nas operações. Estou falando no relatório no geral. Estou falando nas operações que foram registradas no relatório. Agora, consequência de acertos e erros. Em operações consecutivas erradas, em 10 operações consecutivas erradas, a gente fez um acumulado de 26 dólares e 35 centos de negativo. Agora, numa sequência de 4 operações, que é menos da metade das operações consecutivas erradas, a gente com 4 operações fez um financeiro de 33 dólares e 98 centos. Isso significa que, ainda assim, mesmo nesse cenário, quando o trader que negocia essa conta aí, que no caso sou eu, quando ele acerta, ele não precisa de uma sequência muito grande, de vitórias certas, consecutivas, para superar as perdas que ele tem. Com poucas operações, ele já supera isso. Então, com menos da metade de operações consecutivas, a gente conseguiu fazer mais do que o acumulado de 10 operações erradas. Isso é importante de observar. Se você não olha seu relatório, comece a olhar dessa forma. Não fique desesperado ou desesperado. E aí, foi o que a gente marcou aqui. O maior e menor lucro estão superiores à maior e menor perda. Se isso estiver superior no seu relatório, você está bem. Segunda coisa. Mesmo com 10 operações erradas consecutivas, ainda não foi suficiente para subir o financeiro de 4 operações. 4 operações certas consecutivas. Isso é um ponto importante de destacar. Isso significa que, no médio e longo prazo, isso pode acontecer de novo. E quase aconteceu de ontem para hoje. Se eu tivesse comprado ouro ontem, já ia ser mais um dado para mostrar aqui para vocês. Porque teria suprido todo o negativo da conta. Todo o negativo da conta. Só com uma operação. Então, onde é que está o problema se você está me dizendo que está tudo certo? Bom, está na quantidade de operações que a gente erra. Porque a nossa média de perda está muito maior do que a nossa média de ganho. Então, isso é meio óbvio. É por isso que o relatório está no negativo. Isso aí é só o que as pessoas olham. Elas esquecem de olhar as outras coisas que eu conversei aqui com vocês. Mas o motivo é esse daí. A gente está errando mais do que acertando. Ou seja, fechando mais operações negativas do que positivas. E aí, está aí. A gente tem que colocar isso daí para a gente ficar com isso em mente. A quantidade de operações erradas é maior do que as certas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que anotar em qualquer lugar para a gente se autoavaliar. Segunda coisa. Padrões de comportamento durante as trades. Coisas que eu percebi nessa conta aí que eu fiz de errado. E que eu acho que vocês podem se identificar. E é uma coisa que eu quis trazer porque isso acontece, como eu falei, com muitas pessoas. Então, a primeira coisa que eu observei no meu comportamento durante as operações foi fechar posições antes da hora. Então, acontecia muito de eu fechar o trade depois do mercado ir para a direção que eu estava projetando. Muito, muito por conta de vários fatores que eu já vou explicar aqui também. Que é o terceiro ponto, que é o psicológico. Mas eu fechei operações antes da hora. Eu fiquei modificando pontos da estratégia por conta de pressão e ansiedade. Porque essa conta que eu mostro para um canal no YouTube que já chegou a bater 2 milhões no acumulado de visualizações. Então, tem essa pressão em cima de mim que eu acabei levando em consideração nas trades. E também tem ansiedade. Que eu acabei envolvendo um pouco de ansiedade durante as operações em alguns momentos de mercado. Isso eu também já vou explicar melhor no psicológico. E também operar mesmo quando o psicológico não estava devidamente equilibrado para tal. Ou seja, tinha acontecido alguma coisa comigo no dia. Alguma coisa que mexeu com o meu psicológico. A ponto de quando eu ir para o mercado eu não estar 100% focado ou pronto para negociar. Então, sabe aquela coisa de não misturar problemas pessoais com o trabalho? Quando você é trader, é meio que um pouco difícil você fazer isso. Mas foi o que eu percebi em mim durante as operações. E também, uma coisa que em um período de tempo eu fiz foi focar no curto e não no longo prazo. Que é mesclando a ansiedade, a pressão e isso tudo. Eu acabei focando mais naquelas operações que eu estava fazendo hoje. E não pensando no que eu teria que fazer no mês ou num semestre. Ou no ano, por exemplo. Porque, como eu falei, eu fiz treinamentos com gestores de fundo. O gestor de fundo não fica pensando em uma decisão que ele tomou de ontem para hoje. Ele fica pensando em uma decisão que ele tomou. As decisões que ele toma conforme o tempo. E ele pensa só no acumulado do final do ano. Ele não fica pensando no hoje ou no amanhã. Ele pensa no acumulado no longo prazo. E o terceiro ponto que a gente olha é o psicológico. Então, quais fatores psicológicos estão influenciando nesse momento? Nesse momento daquele relatório negativo ali. Primeiro, a ansiedade em ver resultado. É aquela coisa de você estar perdendo e querer ver resultado. Isso aconteceu comigo durante esse tempo. Eu confesso que aconteceu. O medo de perder mais por conta da pressão. Como eu falei, eu opero numa conta onde um canal que tem mais de 2 milhões de virizações. Algumas pessoas me acompanham ali em cada vídeo que eu posto com as minhas análises e resultados. E isso acabou me acarretando um medo de perder mais dinheiro frente a essas pessoas. E acabar afastando elas de mim como uma referência em educacional ou de conhecimento. Porque eu só entrei no mercado por conta disso. Eu entrei no educacional, aliás, para ensinar as pessoas. E quando eu vejo as pessoas se afastando de mim, eu fico preocupado. Eu fico, poxa, será que tem alguma coisa em mim que não está dando certo? Só que coincidentemente, aliás, por ironia, as pessoas me procuraram mais ainda quando eu fiquei mostrando resultado negativo. Porque elas se identificaram. Cara, você é ótimo porque você mostra o negativo também. Eu estou passando por isso. Só que você me mostra como que eu lido. Eu já saí do negativo, já estou no positivo. Tem pessoas que vêm me dar relatos assim. Então, isso para mim é satisfatório. Mas, mesclando pressão e ansiedade, eu senti medo de perder mais. E também paciência para respeitar os devidos pontos de entrada. Ou seja, às vezes eu não esperava o candle se formar. Às vezes eu não esperava ele tocar nas regiões adequadas. E acabava que não respeitando isso daí. E é importante a gente reconhecer os fatores psicológicos antes que eles se tornem hábito. Porque nossa mente é o seguinte. A nossa vida, aliás, é o seguinte. A gente toma a decisão que é a ação. Essa decisão que a gente tomou vai fazer com que a gente passe por alguma experiência. Sendo ela boa ou ruim. Quem assistiu o webinar passado sobre psicologia de trading sabe que a gente falou ali sobre viés de disponibilidade, viés retrospectivos. Se você não viu, dê uma olhada aí na playlist em português. Que talvez você entenda melhor essa parte aqui. A gente vai tomar uma decisão. A gente passa por uma experiência, ela sendo boa ou ruim. Essa experiência fica armazenada no nosso subconsciente. E geralmente as nossas futuras decisões são filtradas com informações que a gente tem no subconsciente. Então isso aqui é gestão de risco e emocional. A gente vai tomar uma outra decisão no futuro, só que baseado no filtro que o subconsciente nos der. E isso pode gerar uma repetição de decisões, de atitudes, o que pode gerar o hábito. E aí a gente fica nesse ciclo. Hábito, ação, a experiência, subconsciente, repetição e etc. A gente fica nesse ciclo aí. Se a gente não reconhecer essas coisinhas aqui, ansiedade, medo, impaciência e não lidar com isso, a gente fica preso nesse ciclo aí. E para sair é complicado. Principalmente quem está começando. Eu vejo muita gente que tem um operacional excelente, mas não consegue lidar com essa parte psicológica, porque já está presa no hábito. E aí quando a gente faz todo esse processo, esse diagnóstico de nós mesmos, a gente fazemos os ajustes e voltamos às operações de pouco em pouco, acertando um pouquinho ali, errando um pouco aqui, para retomarmos a confiança em nós mesmos e voltar com a performance de antes. Porém agora seguindo o curso certo. Porque agora a gente vai ter corrigido as coisas que a gente identificou que estavam implicando no processo. Agora vem... Ah, rapaz, essa é a melhor parte desse negócio. Eu acho que a gente vai precisar de uns 10 minutinhos a mais para explicar isso daqui. Então vamos lá, para a gente matar aqui o jogo. Uso eficiente do stop e gain. Tu não gosta de stop? Tu vai aprender a gostar agora. Você gostando? Você querendo ou não, tu vai gostar. Vamos lá. A preservação do capital. Isso é uma coisa que gestores de fundo também passam. A preservação de capital nesse mercado é mais importante do que ganhar. Porque quando você vem para o mercado, você já vem para ganhar. A sua ideia é ganhar no trade. Isso também já é errado. Porque criar esperança na operação não é estratégia. Você abrir um trade achando que ele vai para a sua direção está errado. Mas você vem com a filosofia de ganhar no mercado. Essa é a sua ideia. Viver de trade. O que todo mundo quer. Só que para você ter consistência, que é o assunto desse webinar, a primeira parte pelo menos, é a preservação de capital. e trabalhar com metas reais e fáceis, entre aspas, de alcançar, é muito importante. E eu já vou explicar isso de uma forma objetiva para vocês entenderem. Vamos supor que você tem uma conta de mil dólares. O seu lote de negociação nessa conta é 0.01, micro lote. Você só vai usar micro lote como iniciante. Aí você decidiu arriscar por operação 1%, 10 dólares. Não é isso? Me corrija se eu estiver errado. 10 dólares. 1% da conta de mil dólares. A sua meta diária é 2 dólares. Aí você vai virar para mim e falar você está de brincadeira comigo que você está falando que eu tenho que ter uma meta diária de 2 dólares. Rapaz, espere. Eu já vou chegar onde eu estou querendo chegar. Esses 2 dólares significam 200 pips dia. 200 pips não é pouca coisa não. Quando você tem um tempo de tela, você sabe que isso não é pouca coisa. Isso aí vai dar um 0.2% da sua conta. Aí você estabeleceu que você prefere perder 4 dólares. Você prefere arriscar 4 dólares. Esse vai ser o seu limite diário. Você prefere arriscar 4 dólares, que são 400 pips dia. E que representa 0.4% da sua conta. Você estabeleceu isso daí. A minha meta diária vai ser 2 dólares, 200 pips dia. E o meu limite de perda diário. Se você for day trade ou scalp, vai ser 4 dólares. E aí você estabeleceu que a quantidade de operações por dia que você vai fazer todo dia são 6. Agora vamos para a cereja do bolo. Para encerrar esse webinar aqui, a primeira parte. Parece pouco? Então faça a conta. Pegue 2 dólares e multiplique pelos 22 dias úteis do mês. Vocês querem que eu dê um tempo? Não dá nem para eu dar um tempo para vocês aqui, porque a gente já está, por conta dos nossos problemas técnicos, a gente não vou nem poder dar esse tempo para vocês. Mas parece pouco 2 dólares por dia? O resultado disso, no final do mês, são 44 dólares. Se você fizer 2 dólares nos 22 dias úteis do mês, no final do mês você vai ter 4,4% da sua conta. 4,4% da sua conta. Eu nem preciso dizer quantos por cento do CDI isso daqui é. Nem preciso dizer. Agora, em reais. O dólar hoje está um pouquinho mais que 4 reais. Está 4 reais e alguns cascalhos, mas vamos trabalhar com 4 reais. Multiplique 44 dólares vezes 4 reais, você vai ter um financeiro de 176 reais. 176 reais. Que no total vai dar 17,6% da sua conta. Quantos por cento do CDI, da poupança, do CDB, do Banco X, quantos por cento isso daqui é desses tipos de investimento que você conhece? Coloque isso aqui na frente de um gestor de fundo. Ele vai falar, cara, você está brincando comigo, você está buscando isso aqui por mês. 17% pode ser uma meta semestre de um gestor de fundo. E com quantos dólares a gente estabeleceu de meta? 2 dólares por dia. 2 dólares. E você buscando 500 pips, 1.000 pips por dia. Com 2 dólares, você consegue fazer no mês. Se você acertar todo dia. Que isso não vai acontecer. E outra, eu não estou considerando aqui comissão, de operação e etc. Não estou considerando isso daqui. Mas olha o resultado que você vai ter no mês. Ah, mas isso para mim, para viver de 3 já é pouco. Olhe para a porcentagem. Não, olhe para o financeiro. 17%. Faça uma projeção em contas maiores. Se 1.000 dólares para você é pouco, então tenha uma banca maior. Uma conta maior. Coloque uma conta de 10.000. Ou de 100.000, se você conseguir. Porque viver de 3, para você viver de 3, você tem que ter no mínimo esses valores em conta. E só com 2 dólares, você no final do mês, se você for bonzinho nas operações, se você tiver um bom momento de mercado, você consegue aí 17 dólares. Aliás, 17%. Está vendo como a gestão faz toda a diferença? Você sabia disso daqui? Ah, não, claro que eu sabia disso daí. É claro que eu... Não, você não sabia. Você já parou para fazer essa conta? Então comece a prestar atenção nessas coisas. Porque isso faz toda a diferença. E aí, como é que você pode estabelecer parâmetros operacionais e psicológicos do stop gain? Se 2 dólares por operação, que são 200 pips, consegue imitar 17% no final do mês, então o que você pode fazer na hora do trailing stop? Você pode pegar, definir uma quantidade mínima em pips, que você vai mover o seu stop quando o preço estiver ao seu favor. Porque eu vejo muitos casos das pessoas que estavam com alvo em 500, mil pips, 700 pips. Depois o mercado voltou totalmente ao favor, contra essa pessoa, aliás, e ela ficou vendo, ficou olhando para cima. Por que você não pega o seu stop e move quando ele chegar em 2 dólares? Por exemplo, porque aí no final do mês... Aliás, primeiro, o seu stop vai doer menos, porque você vai fechar no positivo. É claro que você tem que considerar, você tem que colocar lá uns 220, 230 pips, 110 pips, para considerar a comissão que você tem que pagar pela trade. Mas por que você não faz isso? Pega lá uma quantidade mínima de operação mínima. Não importa onde é que está. Você pode estar na resistência, não importa. Só pegue o seu stop e coloque quando você tiver o mínimo para fechar o mês no positivo. porque consistência é isso. Consistência é você saber gerenciar o seu risco de forma onde o stop não seja sempre uma dor de cabeça para você. Você pode simplesmente tornar dele o seu amigo. Você pode pegar ele e colocar em uma quantidade mínima de pips que no final do mês você pode ter um resultado positivo, quem sabe. Uma outra coisa, define um stop fixo, caso você queira. Aliás, isso é importante você estabelecer um stop fixo, baseado num planejamento como esse daqui. como esse daqui. Defina um stop fixo, não deixe ele variável. O seu ganho no mercado tem que ser variável, não sua perda. E aí, coloque meta de operação, meta mínima e máxima de lucro por trade. Então, por exemplo, se você colocou um alvo na operação de 500 pips, por que você não coloca como meta mínima 250 pips? Ah, mas não é o que eu quero, mas é 50%, cara. E se o mercado, de repente, voltar contra a sua operação? E aí, ah, eu tomei stop. Por que você quis? Por que ferramenta você tem? O conhecimento agora você está tendo. Então, você não tem mais como dar esse mole. Trabalhar com relação risco de retorno 1 para 1, isso é uma coisa interessante, ou até menos, 1 para 0,5, que às vezes o mercado não vai estar nem para 1 para 1, é 1 para 1, cara. Como hoje, no tempo de hoje o mercado está complicado. E com uma mão um pouco mais pesada quando você for pegando uma consistência nas operações, que não vai fazer você sentir momentos que não sentir 100% de certeza no movimento, que você não sentir 100% de certeza no movimento. deu até uma perdida aqui no que eu estava falando, mas, por exemplo, esse 1,0,5 pode ser quando você vê que o mercado está indo a seu favor, só que está dando uma segurada, tem muita sombra nos candles e tal, não está parecendo muito claro. Você pode ter uma meta, não 1 para 1, mas 1 para meio. Isso é uma coisa interessante de fazer. E aceite o fato de poder sair sem nada na operação. Isso aí já é um fator psicológico de gestão emocional. Ah, vamos supor que o mercado estava indo a seu favor, mas aí ele te tirou, saiu, te deixou no zero a zero. Ou então não atendeu a sua perspectiva. Você achou que ia andar 500, mas andou a sua meta mínima, 250, ou até menos do que ela. Cara, aceite. Você está no mercado especulativo. Você não manda em nada. Você só participa. Então aceite que você pode sair sem nada da operação. Zero a zero. Se brincar, você ainda paga comissão pela sua trade. Aceite, porque essa é a sua profissão. Ok? E para finalizar, pense no longo prazo. Faça um planejamento desse que eu mostrei para você agora. Coloque no papel e pense daqui até 2023. Não é até o final de 2019. Não é até o final do dia. Não é até o final da semana. Não é até o final do mês. É longo prazo. Eu digo isso porque vai ter momentos que você vai fechar no negativo. Não tem para onde fugir. Eu digo porque eu sou trader. Estou há dois meses praticamente fechando no negativo. Sou investidor em fundos multimercado. E eu vejo muitos fundos multimercado que passam dois, três meses fechando no negativo. Mas faz o que? Porque quando você vai ver no final do processo todo, o acumulado daquele fundo, ele está positivo. Por quê? Porque ele pensa no longo prazo. O gestor desse fundo, ele pensa no longo prazo. E não no que aconteceu hoje. Ah, eu tomei um stop hoje. O dólar me stopou por causa do Trump. E daí? O mercado dá oportunidade o tempo inteiro. Mas você só vai saber aproveitar e ter a sua consistência quando você pensar no longo prazo. Certo? Então nós terminamos o nosso webinar. A primeira parte dele, hein? A primeira parte dele. Com problemas técnicos que me perdoem. Eu não sei o que aconteceu realmente. Mas nós terminamos mais um. E eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado o máximo o conteúdo que eu aproveitei aqui para vocês. Eu gostei muito de fazer ele. Foi com muito carinho e amor que eu fiz. Porque eu sei que isso daqui pode mudar a vida de vocês. A consistência que vocês querem, ela pode vir fazendo isso aí que eu passei para vocês. É de grão em grão. Não é de bloco em bloco. É grão em grão. Não é nem bloco. É grão. É de pouquinho em pouquinho. Por exemplo, ontem. Ontem eu ganhei 8 dólares nessa conta de mil. Claro que eu negocio outra conta com valor maior. Mas não é o foco aqui. Nessa conta de mil dólares, de ontem para hoje, aliás, de domingo para segunda, eu ganhei 8 dólares. Só que hoje eu perdi 3 dólares. Mas o meu foco está no que eu ganhei de domingo para segunda ou de domingo para hoje? Não. O meu foco está no semestre. Está até o final do ano. Esse é o pensamento de um trader. E é isso o segredo da consistência. Você sempre fazer uso, um uso eficiente de todas as ferramentas que você tem. Seja stop, loss, seja trailing stop, seja o que for. Break even. Use com sabedoria. E sempre pensando em preservação de capital e longo prazo. Porque ganhar você já está vindo para ganhar. Mas e quando você perder? Você vai fazer o quê? E não é conta demo, hein? Quando chegar na conta real, o buraco é mais embaixo. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Um abraço bem apertado. E eu espero que realmente esse conteúdo tenha agregado alguma coisa para você. Ok? E a gente se vê no próximo webinar, no dia 10, se eu não me engano. No mesmo horário. E sem problemas técnicos. Tá bom? Forte abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.